Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês sabiam que na terça-feira, dia 22 de setembro, começou a primavera? A primavera é uma estação do ano. A primavera é considerada a estação das flores. Por quê? Na primavera, as flores, alguns frutos nascem e as árvores se enchem de folhas novamente. Porque quando chega o inverno, a gente fica com muito frio e as árvores ficam secas, porque antes do inverno vem o outono. E outono é quando as folhas caem, quando as flores caem e só ficam os galhos das árvores. No verão, é aquele calorzão, que o sol fica lá em cima, bem calor, bem calor. Que a gente fica até suado assim, ó. E agora nós começamos a primavera. Na primavera, o clima é bem gostoso. A gente tem bastante sol, não tem muito frio e fica bem gostoso. E é a estação do ano em que tem mais vento. Por quê? É a estação do ano onde as folhas e as flores, onde todas elas voltam, onde todas elas crescem. Então tem bastante vento, fica bem fresquinho e bem gostoso para a gente. Hoje vocês têm que assistir a história da Gabriela Borboleta Amarela. E depois que vocês assistirem a esta história, vocês vão fazer aí na casa de vocês uma obra de arte com materiais recicláveis. Aqui na minha casa, eu usei um rolinho de papel higiênico, papelão, aqui também e aqui também. Esse foi o material que eu usei. Depois eu peguei as tintas que tinham aqui na minha casa e pintei o fundo, pintei a folha e também utilizei papel crepom e EVA. Olha só, eu cortei bem picadinhas e aqui eu fiz bolinhas. Aí na casa de vocês, vocês podem usar revistas coloridas, livros que vocês não usam mais, jornais para vocês fazerem as bolinhas e vocês podem enfeitar o desenho de vocês do jeito que vocês escolherem. Eu fiz uma flor, porque como a primavera é a estação das flores, eu fiz uma flor com a minha cor favorita, que é rosa. E eu fiz a borboleta Gabriela aqui também e ela estava lá cheirando a minha flor. Olha só. Aí na casa de vocês, vocês também podem fazer isso depois de assistir a história da Gabriela, ok? Um beijo. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.